Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Uma chuva com ventos fortes atingiu o município de Guaíba na Grande Porto Alegre, por volta das 5 horas da tarde, desta segunda-feira dia 17 de janeiro. A chuva aconteceu por causa de muitas nuvens carregadas, que se formaram devido à atmosfera estar muito quente. E haverá aproximação de uma frente, fria no litoral sul gaúcho. Os termômetros chegaram a registrar ontem de tarde 38 graus. Cerca de 15 mil moradores estão sem energia elétrica e internet em vários bairros da cidade. Algumas estradas estão fechadas. Música 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 Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.